Estou aqui a todo vapor gravando minha novela Ângela pra vocês Ai, dentro de 8 da hora da manhã E hoje a gente só termina 1 da tarde A gente tá indo na roça agora gravar A penúltima cena Como eu faço dois papéis na novela Que é meu sobrinho Robinho Minha sobrinha Gêmeo que faz a papel de Ângela principal Ai, cansado Mas passei aqui rapidinho pra pedir a vocês Pra me ajudar no canal do Youtube Que eu tô chegando a 570 mil inscritos Vou deixar o link do canal aqui pra você ir lá agora se inscrever Apertar o sininho de notificação E acompanhar as novelas que tá babado Oi meus amores Hoje eu quero mostrar pra vocês o irmão da minha irmã O vestido da minha irmã Mariceia Que é um pouco assim, uma coisa assim Azeitona não, beterraba né Deixa eu te contar uma história Tu já viu a historinha do cachorro Porque eu pensei que a historinha do cachorro combina contigo Que aí a mulher chegou em casa É de Mariceia essa história Aí a mulher chegou em casa com o cachorrinho O filho chegou em casa com o cachorrinho Aí a pá que trouxe cachorro, menino Aí, não mãe, eu quero ele aqui Que eu gostei desse cachorro Eu quero ele aqui Aí a mulher, leva esse cachorro pra onde tu pegou Aí o menino, não, eu quero esse cachorro Que pisteado, viu menino E agora que dão eu vou botar nesse cachorro Aí o menino, não mãe, eu já botei o nome dele É Bumbum Aí o do cachorro é Bumbum, ok né Aí daqui a pouco a mulher vai na cozinha Se reta, volta Ó a menina, eu não vou ficar com o bumbum aqui não Eu vou dar bumbum pro vizinho Pegou o cachorro e levou Aí o pai do menino chega Cadê a tua mãe, Giovanni? Pai, ela sabe que você não quer dar o bumbum pro vizinho É Mariceia toda Coisa linda, viu Jean? O melhor vendedor da Simonetti O melhor vendedor da Simonetti Quando quiser um móveis, procure ele, viu? Foi meu pique de 50 essa propaganda Deixa eu te contar uma coisa aqui Esse Jean é maravilhoso Ele vende bem Atendente bom Você chega lá e ele resolve sem problema Entendeu? Deixa eu te dizer outra coisa aqui Para de fechar a cara Quando eu falo bem de Jean Torcer o beijo Inveja porque você não sabe vender nem café na porta Você não tem dom pra nada O seu dom é fuxico, viu? Eu não faço Mariceia Porque você fica virando a cara Eu quero fazer uma coisa com ela, gente Mas ela não deixa, viu? Tu quer fazer o que comigo, meu amigo? Eu quero fazer com você O que eu faço com todo mundo Bondade Ei, tu chegou ou foi? Ó pra esse menino Neto de Maria de Vargas Dali também E essas duas aqui também Neto de Maria, minha amiga A dali também A dali abençoada de Jean Abençoada, viu? Ó se beijando Tá vendo você? Católica Deixa a minha amiga católica Eu também sou Ei, que sorriso Vem cá Deixa eu ver sorriso bonito Mostra aqui, meu tio Chorriso de goitoso da porra Vinte reais de bola Vinte reais Vinte reais Pra que chupar a bola Vinte reais? Você não se respeita não, rapaz Tá me chamando de pobre Me pedindo vinte reais Fechou tua cara, menino Só porque disse Eu não vou dar Viu? Se você tivesse pedindo Pelo menos dois mil Eu ia pensar Ó Luana tá pedindo Pra me dar Cinco minutos pra ela no mercado E mais séria E o que elas pegarem Eu pago Pelo amor de Deus, gente Eu não consigo fazer uma coisa dessa, não Porque senão Aron Leal e o Baitaba Vai ficar interdiado de pessoas na fila Querem fazer amor Porque vocês só vão parar da camisinha Para com isso Meu Deus Não é, Jelts Fecha sua cara Paz Cinco minutos Tu vai pegar curso preservativo Hein? Ó Tá o mercado todo E tá caro agora, meu amor Antigamente era um real Hoje pra você se prevenir É seis doze, viu? Boa noite Menina bonita, tá menina? Meu Deus, é louco Esse menino aí Ele é casado, Maricela? É Com quem é a mulher dele? Rita Que Rita? É? Esposa de Rita, é? Ó, meu Deus Cadê ela? Tá dormindo? Ó, tu trabalha de quê? Pintou Pintou? Pintou Lá em casa, minha filha Tem duas paredes pra pintar no meu quarto Graças a Deus que eu te encontrei Tu pode que dia Ela me comprar as tinta, irmão? Amanhã assim que hora Assim, tu pode ir assim Às doze e meia da noite? Pô, eu me dei um café aqui Lá no fundo Lá no fundo Mesmo gostosinho de barata Mas tudo bem Deixa eu te falar uma coisa aqui Ô, Jean Sim, o pintor Voltando pro assunto Pintou Aí você é pintor Sim, meu filho Aí quando eu Quero que você pinte o muro pra mim Mas deixa eu lhe falar uma coisa aqui, meu amor Seu rolo compressor É grande, né? Porque senão Não tem como você pintar minha parede Tem que ter um rolo compressor enorme Entendeu? É grande assim? É como assim? Quanto centímetro Seu rolo compressor? Trinta? Desgraça Deus é bom, viu? Deus é maravilhoso Só faz coisa boa Deus é lindo Obrigado, meu Deus 570 mil no inscrito 570 mil no YouTube 570 mil no... Pera, que que eu... Aqui é comigo, aqui é o bombaque Aqui é o bombaque Pra comentar Eu Eu Eh Eu Obrigado.